Sejam muito bem-vindos ao podcast, videocast Vinde Beer. Pra quem não sabe, meu nome é Paul Marcel, sou sócio aqui da Vinde. E o Vinde Beer é um projeto que estava desativado aqui da casa nos últimos seis anos. A gente decidiu voltar com esse tema pra poder, de alguma forma, trazer dicas relevantes pra você em marketing, estratégia, produção de conteúdo, varejo. E vai ter sempre um convidado da Vinde ou de fora da Vinde pra poder debater esse tema que muito tem a agregar a sua jornada. Hoje eu recebo aqui a Tainá Chaves, ela que é formada em Publicidade e Propaganda e também é nossa assessora de marketing aqui da casa. Tainá, seja bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre jornada de conteúdo, seguindo uma etnologia muito bacana, tá? Então, nosso bate-papo aqui não tem muita amarração. Então, é trazer aquilo que vem na tua cabeça, trazer aquilo que posso, de alguma forma, agregar na jornada de quem nos assiste. Tá bom? Vamos começar, então? Vamos, vamos lá. Tainá, pra quem não sabe, essa jornada de conteúdo, existem alguns modelos aí que as pessoas utilizam. E que aqui na Vinde, a gente utiliza um modelo que é baseado no livro do Unbound Marketing, que é do Rafael Kizo e da Marta Gabriel. Nesse livro, ele expõe bem como cada tópico se desenvolve. Em jornada, ele põe cinco jornadas, que começam na descoberta, depois vai pra consideração, conversão e compra, experiência própria e experiência compartilhada. No bate-papo de hoje, de explorar cada um desses tópicos, beleza? Tainá, agora a gente fala de descoberta. O que que vem na tua cabeça? O que que esse cliente que tá consumindo conteúdo de uma marca busca, acessar? O que que ele consegue ver nesse momento aí? Primeiro, eu gostaria de fazer uma introdução sobre o Boomerang, que é essa jornada de cão. O Boomerang nada mais é do que uma arma de caça, que ela vai e ela volta. E assim é a jornada de marketing, né? As estratégias que são colocadas, ela é pensada como uma arma de caça que tem que ir, tem que atingir e tem que voltar pra mão do caçador. Então, com esse pensamento, a primeira coisa, tudo começa com pesquisa. Tire tudo debaixo do tapete pra entender realmente quem é o consumidor e como eu devo atingir, quais os melhores conteúdos pra esse início. Então, nesse início de descoberta, eu preciso entrar com as minhas editoriais que elas venham casar, criar expectativa, criar curiosidade pra que eu clique naquele anúncio, pra que eu clique no que apareceu na minha timeline, né? Nós somos despertados por várias coisas que aparecem ao mesmo tempo, no dia a dia, na correria. Então, tem que ser alguma linha editorial que realmente me faça parar, voltar, imprimir aquele conteúdo, né? E clique pra saber mais, pra entender e faça com que eu me torne realmente um seguidor. Então, nesse primeiro momento, as famosas trends, né? Vídeos interativos, conteúdos que realmente casem com o meu perfil. Então, nesse momento, a gente tem que entender quem é o meu consumidor e fazer com que ele se atraia e se sinta realmente descoberto. Complementando, Tainara, essa parte também da descoberta, fala de um tipo de conteúdo que é o infotenimento, né? Que é um termo criado pelo Luan. Criado e citado bem no livro que mostra que esse conteúdo, além de informar, ele deve entreter. Então, é o conteúdo mais fácil de ser assimilado. Normalmente, são tutoriais, são itens mais buscados. Como, por exemplo, você pode usar uma ferramenta que você está aqui, o Answer the Public. Você vai colocar uma palavra-chave lá dentro desse site e ler esse site vai mostrar como as pessoas pesquisam sobre aquele assunto. Então, você criar o conteúdo pra poder entrar nessa jornada vai facilitar com que você seja mais fácil de ser encontrado. Outro tipo de conteúdo também muito bom é o Faça Você Mesmo. Onde eles dão dicas práticas que você pode aprender algo que vai te entregar o valor prático daquela ferramenta. Isso te ajuda de alguma forma no teu dia a dia, no teu trabalho. E as marcas que oferecem esse tipo de conteúdo acabam se conectando melhor com essas pessoas. E aí tem mais identificação. Outra ferramenta muito boa também, que pode servir de insight pra vocês aí, é o Also Asked. Onde você vai ver como as pessoas também perguntam de forma mais organizada. Tudo isso facilita e te dá muitos insights do que você pode produzir para poder alcançar a sua persona. Mas persona, a gente vai falar no próximo bate-papo. Agora sim, aqui com essa jornada numerando esse conteúdo. Tainá, depois da descoberta, o cara viu pela primeira vez aquele perfil, alcançou aquela conta pela primeira vez. A pessoa se interessou, passou a seguir, visitou o perfil, achou que é relevante. E aí ele começa na segunda fase da jornada, que é a fase de consideração. Consideração é quando a gente vai tentar fazer com que a pessoa goste mais daquele conteúdo. Que ela pare pra assistir um vídeo um pouco maior. Ou então que ela leia uma legenda um pouco mais extensa. Que ela passe mais tempo interagindo com o teu conteúdo. E aí é onde a gente consegue fazer o encantamento. A gente fala que nesse momento também, o nosso objetivo maior é gerar educação. Que tipo de linha editorial, gente, a gente pode utilizar pra poder entregar bem o conteúdo de consideração? É legal também fazer uma reflexão. Primeiro a gente veio com essa descoberta que nada mais é do que iscas. Que me despertam pra essa descoberta, esse conteúdo. Eu me tornando consumidor mais assíduo, indo pra segunda fase de consideração desse conteúdo. Eu também tô indo pra linha da semiótica. Primeiro eu me atraí visualmente, me despertei visualmente. E eu entrei e agora eu vou passar a consumir mais. Ou seja, então esse conteúdo educativo dessa segunda fase da semiótica também é pra que ninguém compra de cara, né? Então essa segunda fase é pra que esses conteúdos ricos, mais educativos, que realmente façam com que eu volte aquela página. Pra que sempre que apareça na minha timeline, eu vá no vídeo perfil, queira saber mais. Então essa segunda fase de linhas editoriais, elas se pautam muito nisso, assim. É um conteúdo que vá me atrair, que faça com que o algoritmo entregue mais ainda esse conteúdo rico pra mim. Bacana também citar que como é que o Instagram funciona, vamos dizer assim, em geral, né? Quando aparece um conteúdo rápido na tua tela, que você passa sem dar muita atenção, ele não contabiliza aquilo como uma ação de engajamento, né? Então se o cara para pra olhar a tua publicação, clica na legenda, clica em enviar, comentar, curtir, salvar, ele tá mostrando pro Instagram que aquele conteúdo, ou então conteúdos similares àquele, é de interesse dele. Então, quando você tá falando em conteúdos nesse formato, na parte de consideração, a gente tende a promover que esse cara tenha um CTA, né? A chamada de atração. Sim. Que ele comente, que ele envie pra alguém, que ele faça o salvamento. Ou então que ele assista o vídeo durante mais tempo. Tem uma métrica lá no Facebook chamada Trueplay. O que que essa métrica significa? É o tempo que ela vai gastar assistindo o vídeo por completo, ou 15 segundos iniciais. Se ela parou pra assistir 15 segundos iniciais do vídeo, ela parou um bom tempo, né? Se a gente vai vendo o celular, fica passando pra cima, parou 15 segundos, eu estou sinalizando pro Instagram que aquele conteúdo me interessa. E se me interessa, o Instagram, ele tem que entregar mais vezes pra mim e pra pessoas que se parecem comigo. Então, esse é o tipo de conteúdo. E conteúdos nessa linha, nós temos também dicas práticas de como o nosso produto pode ajudar o cliente a resolver a primeira vez. Reviews, né? Opiniões sobre esses tipos, esses materiais, esses produtos, novidades. São todas essas formas que nós temos de engajar essa pessoa. Com essa estratégia, tanto de alcance orgânico quanto pago, a gente pode promover ações. Que vão desde fazer anúncio pra que alcance mais pessoas que se parecem com as pessoas que estão interagindo com esse conteúdo. Ou então buscar pessoas que assistem 10 segundos, 15 segundos, que tenham uma atuação mais próxima do que aquele conteúdo. E aí a gente mata a segunda etapa da jornada do consumidor no nosso bumerão de conteúdo. Tem a fase então da conversão e compra. Na fase de conversão e compra, Ternal, a gente tá buscando que esse cliente tenha, que ele valide, que o produto é pra ele de fato, que ele tem que ser convencido. Que tipo de linha editoriais, que tipo de ações a gente pode fazer pra poder convencer essa pessoa que o nosso produto é melhor, que vai atender de comprar? É como no presencial. Você passa na frente de uma doutrina, né? Você se desperta ali com o sentido visual inicialmente. E existe um estudo que fala que normalmente você passa três vezes até você realmente querer entrar e comprar. É muito difícil a compra por impulso. Ela acontece. Assim como na rede social. Mas nessa etapa já de conversão é quando realmente eu fui bastante estimulado pelos conteúdos secundários, né? Que nós falamos da segunda etapa. Além dos educativos, como nós citamos, também existe a necessidade. Então eu vi ali que aquela marca vai me ajudar de alguma forma. Eu não tô só interessada no conteúdo que ela tá colocando, porque ela tá mostrando autoridade pra mim através desses conteúdos. Que estão educando, que estão me informando. Mas também ela vai atender alguma necessidade. Então a partir do momento em que eu vejo que ela vai atender essa necessidade, é quando eu vou com o objetivo de compra. Eu vou com o interesse em converter a marca que tá me apresentando esse conteúdo em comprar. E se tornar uma consumidora, e não só uma leitora. E aí alguns tipos de conteúdos são muito bem-vindos também. Conteúdos que no CTA estimule o cliente a fazer alguma ação. Ação ligada, me envia um direct, fale comigo agora no WhatsApp, faça sua reserva. É de você estimular com aquela pessoa, saia do papel passivo de apenas consumir o conteúdo. E seja ativa, interagir de forma mais direta pra saber preço, ou então pra ver tamanho. Já plantique aquela promoção que tá evidente. Outra forma também nesse momento é de você colocar conteúdos que exaltem mais os benefícios que o seu produto oferece. Bem como as pessoas beneficiadas pelo serviço que você já ofereceu. E se eu tô falando de prova social, é a hora de bater fortemente com depoimentos de pessoas que estão exaltando a sua marca, falando bem a sua marca. Porque isso vai fazendo com que as pessoas queiram saber mais e vão se convencer mais desse ponto. Beleza, vencemos na terceira etapa. Bora pra quarta etapa. A quarta etapa, Tainá, a gente tá falando da etapa da experiência própria. Que é de trazer pra nossa vida empresarial o cliente que quer saber dos bastidores. Ele quer ver como é que é a empresa por trás da capa, né? Além da casca, quer saber um pouco mais. Ele quer ter uma educação maior sobre a marca. E aí com isso, a gente tem que pensar em alguns conteúdos que ajudem esse cliente a comprar não somente o produto, mas também comprar a marca, comprar os bastidores dessa marca, pras pessoas fazerem parte desse negócio. Que tipo de conteúdo a gente pode promover quanto mais social essas pessoas? É até interessante pensar no que tu entenda dos... Antes era só, se falava em 4Ps, né? E depois entrou o 5P, que são as pessoas. Então, nessa etapa em que o cliente está desperto para a compra, né? Que a gente tá chamando pra esse CTA, pra ação de fato. Ele se sente tocado e ele quer conhecer. Ele não quer comprar apenas o produto. Ele quer comprar os valores, o que aquela marca tá me entregando. Por isso que hoje se fala muito de ESG, né? De pensar nos valores da marca, de pensar no sentimento. É ali que o consumidor, ele se torna... A gente fala comprar com o coração, ele se torna um fã da marca. E aí ele vem replicar a marca. Então, nessa fase que ele vem replicar e que ele quer entender através de testemunhais. Antes, ele começa a consumir esses testemunhais. Ele começa a procurar bastidores, como você falou. Ele quer entender sobre como é o processo de produção. Então, é muito interessante já nessa etapa entender, mostrar esse tipo de conteúdo. Processo de produção. Então, por que que aquele material é de qualidade? Por que que ele vai me beneficiar? Por que que ele vai atender as minhas necessidades de fato? Por que que ele é confiável? Por que que ele entrega um valor social? Por que que é uma marca responsável? Então, é nessa etapa que ele vai se conectar com a marca como um todo. Então, esses conteúdos, a gente tem que mostrar o valor e não somente o produto. Bacana. Então, só um adendo é falar da cultura do negócio. Sim. E a cultura nada mais é das ações que são bem-vindas dentro do negócio. Então, mostrar como o Lucas capta o vídeo no bastidor dele dando S em mim, atrasando as marcações, né? Mas que ele faz elas bacanas também depois, né? De como a gente tem o nosso processo criativo, o nosso processo de criação dos materiais que a gente vai apresentar. Esses bastidores, nosso modus operandi de ser um pouco mais informal, nosso dia-a-dia aqui, as pessoas se conectam com isso. As pessoas querem saber o que que tá rolando de verdade na empresa. Isso envolve a cultura do negócio, os bastidores da sua operação, tudo aquilo que vai, de alguma forma, mostrar como as coisas são feitas internamente, como as pessoas que estão nessa empresa se relacionam, as pessoas acabam se conectando a essa realidade, né? Então, envolve você, de alguma forma, mostrar as suas crenças, mostrar como que você enxerga o mundo por meio da sua marca, por meio da sua operação. Porque podem existir outras empresas que nem a nossa, por meio deles. As pessoas que estão aqui são únicas. E a junção dessas pessoas que estão aqui, únicas que são, forma uma imagem de como a BIM que existe no mercado. Então, no caso da sua marca, é você pensar em algo similar também, que possa, de alguma forma, mostrar pela lente da sua marca, da sua empresa, como é que ela vê o mundo. Indo para a fase final dessa jornada de conteúdo, da jornada comerangues, nós temos a experiência compartilhada. Quando a gente quer que o nosso cliente, nosso seguidor, quer que a gente consiga o nosso produto, ele se expresse por meio da nossa marca. E aí, para servir de inspiração para que outros clientes venham também. Então, é hora de a gente pensar em estratégias de moeda inicial também, mas a gente fomente esse cliente a produzir conteúdos para expor sobre a lente dele. O que ele viu daquela marca, daquele produto, quais são as suas percepções. E aí, eu te dou um lança-bola, Tainá. Que tipo de conteúdo pode ser desenvolvido, então, enquanto ganhar editorial, a gente se possa seguir? Essa fase é o auge de toda a jornada, justamente porque fala sobre o famoso boca a boca. É quando, de forma natural, eu compartilho aquilo, eu realmente me interesso, eu falo sobre para os meus familiares, para os meus amigos, na minha rede social. Então, eu tenho orgulho, eu gosto, eu virei fã daquela marca e eu indico. Então, é interessante que a gente até se atente para um contexto histórico, por exemplo, tudo acaba envolvendo. Então, o profissional da comunicação, ele precisa estar atento porque está em alta. Quais são as pautas que realmente estão engajando o meu público que tem a ver com a minha marca? Porque, por exemplo, tem pautas identitárias que têm muito a ver com aquela marca, outras não. Quais são os valores sociais que vão fazer com que eu compartilhe, não só pelo produto que eu usei, aprovei, indico, gosto, mas porque aquela marca tem todos aqueles valores que fazem com que eu compartilhe. Então, nesse momento, os testemunhais também precisam ser cada vez mais comentados como conteúdos. E outras dicas também que mostrem essa autoridade. complementando aí, é hora de fazer o cliente falar bem da empresa. Sim. E, de preferência, no perfil dele, que ele possa, de alguma forma, elogiar a marca e marcar o arroba da empresa porque a sua marca, o seu arroba lá, a sua divulgação vai aparecer para as pessoas que seguem e acompanham aquele cliente. A rede de contato deles é muito bem-vinda porque, provavelmente, tem pessoas que se parecem com ele que podem demandar o mesmo produto ou serviço que você vende. Outra dica também que vem, que a gente gosta de estimular é que as marcas criem e colocam no seu balcão de recepção um QR Code lá, bem simples, para poder fazer com que as pessoas avaliem o serviço no Google Meu Negócio, por exemplo. Dê quantas estrelas fazem o nosso serviço. E isso também ajuda no ranqueamento, a poder ser melhor vocês dentro do Google. Outra possibilidade também é você criar também, talvez, um espaço Instagramável dentro da sua própria loja, da sua clínica, para que a pessoa se sinta estimulada a apostar e ir falando bem de uma experiência bacana dentro da sua empresa. Então, são cinco conteúdos, cinco etapas que o cliente pode viver que fazem com que retroalimente o processo. Quando as pessoas veem o conteúdo de uma pessoa que interagiu com a sua marca e gostou, quem não conhece, acaba descobrindo. E ao descobrir, ela pode iniciar ou nada, depois consideração sobre a marca, depois conversão e compra, experiência própria e depois volta de novo para a experiência compartilhada. Por isso, a ideia do boomerang também citaste, da arma de tacar longe na cabeça do cara para voltar e depois virar cliente da sua marca. Bem, Tainá, acho que você conseguiu falar de forma bem didática, bem breve, como as marcas podem produzir conteúdos e vai se conectar com a pessoa. Quer fazer duas palavras de Nain aí? Bom, dentro de um parâmetro geral, está antenado, o profissional da comunicação, a gente tem que estar super antenado para o que está rolando, para as novas tecnologias, né? Hoje, aqui na Vind, a gente procura sempre estar antenado com as inteligências artificiais, quais são os aplicativos, o que pode nos ajudar a se criar das linhas editoriais, né? Por onde a gente vai. E sempre estar atualizando a pesquisa com o cliente, porque as coisas mudam, né? O mercado consumidor muda o tempo todo, então, a gente está sempre antenado com as métricas, o que dá certo, o que não dá certo, e o que a gente pode replicar e fazer com que cada vez mais essa marca cresça e se torne relevante. Dica bônus, Nain, se eu vou dar essa daí, vai ser porque eu abri o aplicativo aqui e já lembrei do que eu queria falar. Poxa, Pô, como é que eu, na etapa da descoberta, como é que eu posso ver qual é a trend que está acontecendo? Para quem não sabe, tem um aplicativo muito bom de edição de vídeo, que é o CapCut. O CapCut tem diversas ferramentas de edição de vídeo que, poxa, a gente ficou com o tempo desgraçado que eu estou fazendo no computador. Faz tudo com o aplicativo de forma didática e gratuita, melhor. Mas como identificar os principais trends? Então, o trend é uma tendência que está garantizando quando eu estou fazendo vídeo com o mesmo formato. Abrindo o aplicativo do CapCut, você pode clicar em modelo e, ao clicar em modelo, você pode clicar na lupa lá em cima, no buscar modelos, você vai ver, sei lá, 11 itens mais populares em criação de vídeos. Se você clicar em qualquer que seja o formato, você pode ver modelos de vídeo que estão viralizando. E aí, você faz um vídeo com o seu conteúdo, com a sua marca, com o material pré-editado e você pode ter muito mais velocidade em produzir conteúdo desde uma trend que está acontecendo. Então, essa é a dica final para que você possa iniciar essa jornada já com essa dica. Beleza? Bem, pessoal, o vídeo vir, ele está voltando, hoje sem cerveja, mas no próximo encontro vai trazer uma cervejinha para poder deixar a conversa mais amanteigada, mais leve. Mas a ideia é que a gente tenha sempre essa frequência de, pelo menos, uma vez por semana, trazer o conteúdo bom para você aí na sua casa, no seu celular, para que você possa já sair com algo prático e implementar aí na sua jornada. Ora, vou receber aqui empresários, agora eu vou receber a minha equipe da VINTE com a Thayná, depois eu vi o Lucas falando de vídeo, a Elie falando de produção de conteúdo, toda a turma aqui para que a gente possa de alguma forma ajudar você aí na sua empresa. Beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.